Música Assim, aqui é uma coletiva de pintura da Escola de Belas Artes. Eu escolhi artistas de diversos períodos e tem dois ex-alunos que também estão participando da coletiva, mas para não criar essa hierarquia de só pessoas que estão já se formando que vão expor. Não, tem desde uma pessoa do terceiro período, quarto período, até pessoas que já se formaram até. Música Surgiu já de um desejo de reunir artistas de diversas linguagens, como vocês podem observar na exposição. São muitos trabalhos diferentes. A exposição funciona basicamente através dessa diversidade. Música Eu estou expondo um trabalho de pintura chamado Sede às 1 e 22, que o trabalho faz parte de uma série de pintura chamada A Poesia no Ordinário. É uma pesquisa que eu desenvolvo desde 2013, no qual eu pego imagens ou então eu pego formas de imagem como frames de vídeo, imagens da internet, imagens do meu próprio celular e faço uma reinterpretação dessas imagens a partir da pintura. Música A minha obra, O Vento Passa Pelas Árvores e Sussurra Rizadas ao Pé do Ouvido, foi feita a partir de folhas secas e alguns galhos que eu fui coletando perto de onde eu resido, porque eu acho que trazer a nossa vida para o ambiente da arte é essencial, porque a arte não está só nos espaços institucionalizados para tal, ela também está no dia a dia, você andar pela rua, tudo isso às vezes você olha uma coisa e aquilo te traz uma sensação muito forte, ou uma sensação muito leve também, uma sensação singela, qualquer coisa assim. Eu acho isso muito importante no âmbito da arte. Música 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 Música